Olá, na aula de hoje vamos falar sobre conservação de energia. Para o início da nossa conversa é pertinente esclarecer a diferença entre eficiência energética e conservação de energia, a fim de utilizarmos os termos de forma correta. A eficiência energética está ligada à realização de um trabalho utilizando a menor quantidade de energia possível, ou seja, é a característica de um processo ou equipamento de entregar uma quantidade de um produto ou serviço com o uso de uma menor quantidade de energia. A conservação de energia é a eliminação de desperdícios, o uso de equipamentos eficientes e aprimoramento de processos produtivos, considerando a eficiência técnica e econômica. Devido ao ambiente, organizacional preocupante que o setor elétrico do país passava, surge em 1986 o PROCEL, Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, buscando uma maneira sistemática de promover o uso racional da produção e uso da energia elétrica, obtendo assim uma maior eficiência, propiciando um produto ou serviço com o menor consumo, reduzindo os desperdícios e propiciando a redução global de custos e investimentos para o Brasil. É importante entendermos melhor o Programa Nacional de Conservação da Energia Elétrica pelo conjunto de oportunidades que oferece. É um programa de governo coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, MMR e com ações executadas pela Eletrobras. Faltadas em ações, o PROCEL tem grande contribuição para o aumento da eficiência energética nos bens e serviços, além da busca pelo desenvolvimento de hábitos relacionado ao consumo eficiente de energia. O PROCEL desenvolve ações de eficiência energética em vários setores da economia, auxiliando o país a economizar energia elétrica e, consequentemente, gerando benefícios para a sociedade e meio ambiente. As áreas de atuação do PROCEL abrangem a parte de equipamentos por meio do selo PROCEL de Economia de Energia, ou simplesmente selo PROCEL. O selo permite identificar os equipamentos e eletrodomésticos mais eficientes e que consomem menos energia e, desta forma, promove o desenvolvimento e melhoria tecnológica dos produtos nas indústrias. O PROCEL também atua em várias outras frentes, em edificações, como o PROCEL Edifica, que promove a conservação e o uso eficiente de energia elétrica dos recursos naturais nas edificações. Na indústria, como o PROCEL Indústria, no setor de saneamento, voltado ao uso eficiente no bombeamento e na conservação de água, com o PROCEL SANEAR. Para o seu município, há ações de redução do consumo de energia elétrica para iluminação pública e semafórica, realizada pelo PROCEL Reluz e colaborando com o gestor municipal, tem o PROCEL GEM, direcionado à gestão e uso eficiente de energia elétrica nas instalações pertencentes à Prefeitura, bem como na identificação de oportunidades de economia e geração de energia. O PROCEL também possui um Centro de Informação de Eficiência Energética, o PROCEL INFO, que reúne uma base de conhecimento sobre eficiência energética, que pode ser consultado no site do PROCEL, www.procelinf.com.br. Legenda Adriana Zanotto